O ministro Fernando Elísio Freire visitou esta manhã a pediatria do Hospital Regional Santa Rita Vieira para inteirar-se das condições do local, atendimento e procedimentos das crianças em situação de risco. Elísio Freire assegurou que o governo vai reforçar o acesso aos serviços de saúde e alargar a rede de cuidados de crianças nas comunidades. No âmbito das comemorações do mês de junho, mês da criança, a tutela da família, inclusão e desenvolvimento social, efetuou uma visita à pediatria do Hospital Regional Santa Rita Vieira. E para fazer cumprir os direitos das crianças, o governante assegurou que a estratégia passa por reforçar os planos já implementados e alargar a rede de serviços de prevenção e cuidado das crianças. O setor também trabalha de reforça com participação de saúde no acesso a medicamentos para crianças, que é um primeiro ponto. Segundo ponto, reforça para que as crianças mais vulneráveis, com participação de Estado, no acesso a medicamentos de acesso à família, para que tenham, de facto, uma igualdade de oportunidades na criança. E é tudo o que eu disse dentro de um quadro de garantia que eu tenho para a criança durante os meses de junho. Hoje é aquela parte de rendimento, não é aquela parte de acesso à educação, agora no setor hoje é aquela parte de acesso à saúde. E ali a grande questão que não tem nessa legislatura é da consistência que ele quer fazer até agora, e alarga a rede de cuidados das nossas crianças, e alarga serviços de prevenção das nossas crianças, que ele até passa para aquele trabalho que ele está fazendo em articulação com saúde. E para a materialização dos planos, ou seja, para que as crianças e os seus familiares possam ter acesso aos serviços de saúde nas comunidades, Elísio Freire considera que as unidades sanitárias de base vão ser fundamentais para que se possa atingir os objetivos traçados. O chamado de unidades sanitárias de base, que tem na cada comunidade, tem um papel importante, no sentido disso, explica, dizer que a saúde, dedica esse primeiro conselho de fase de prevenção, e junto com o Ministério de Saúde e o Ministério de Inclusão, ele tem essa capacidade de incluir através da saúde, e permite com que crianças tenham acesso a tudo aquilo que tem direito nas comunidades. Para o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, a pediatria do Hospital Regional de Santa Rita Vieira tem cumprido bem o seu papel, contribuindo desta forma para a boa saúde dos mais pequenos.